Oi, gente! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Olha quem tá aqui comigo hoje, pra dar um oi pra vocês. Olha! Olha! Balacinha, o Chua Mel! É, o Chua Mel! Olha! O Chua Mel! Eu gravei um vídeo, gente, essa é a Mel, né? Eu já gravei um vídeo mostrando o dia que ela chegou, apresentando ela pra vocês, tá bom? Depois vocês vão ver, acho que na segunda-feira, tá? Então, gente, começando mais um vídeo por aqui. É quinta-feira. Vou começar a faxina por aqui, gente, que tá aquela faxina na casa, tá precisando bastante. E espero muito motivar vocês, tá bom? E do outro lado, acompanha aí comigo, tá bom? E acompanha lá no Instagram também, gente, tá? Que lá sempre eu posto, né? As coisas mais em tempo real. Já mostrei a Mel lá, tá bom? Então, acompanha lá também. Deixa um like aí, tá bom? Não se esqueça, gente, do like, por favor, que é muito importante, tá? Deixa logo no comecinho que você chegar, que assim vocês não esquecem, tá? Porque tem muitas lindonas aí que assistem e acabam esquecendo, né? Depois de deixar, tá bom? Se inscreva aí no canal, tá? Vem fazer parte aqui do nosso cantinho. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá pra mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí